Música São 10 horas e 53 minutos em 3, 2, 1, ela entra E ao meu lado dá bom dia pra você Bom dia, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Vamos fazer isso de novo, vamos fazer isso de novo Vamos fazer de novo, é É o primeiro palo que você disse antes da gente entrar no ar, vai É, Amaral, é, Amaral, eu vou sair, Amaral, eu posso fazer entrando? Posso fazer entrando? Em 3, 2, 1, ela entra Bom dia de novo Exatamente Bom dia, Amaral, tudo bem? Muito bom dia, Marcia Lasma, bom tê-la comigo aqui Sou No segundo programa dessa primeira semana completa de 2015 Que negócio Olá, Lucas Falei, Platão, ele vai falar tudo, menos o ano Um bom dia pra você que tá aí do outro lado São 10 horas e 54 minutos Estamos aqui e estamos apostos aí pra mais um ano Que se segue aí com muita alegria, com muita informação Com muitas notícias que a gente traz todos os dias pra você aí de casa Tudo aqui é de muito, né, Marcia Lasma? Tudo é de muito, tudo é de tudo, tudo é de tudo Deixa eu mandar um beijo pra quem tá aí do outro lado Quero mandar um beijo especial pro seu Pérez Seu Pérez, olha seu Pérez, obrigado, meu amor Seu Pérez, meu filho, olha só E era pra ter mandado esse beijo pro senhor ontem, mais as forças alheias Entendeu? A minha vontade me impediram de estar aqui ontem Mas um grande beijo pro seu Pérez, que é o pai da Simone Um beijo também pra Marli, que trabalha lá na casa da Dona Gabi Marli, minha filha, assiste o programa todo dia, é fiel E a Dona Gabi é que disse Mande um beijo pra Marli, que a Marli vai todo dia lá pra casa Deixa a televisão ligada E fica fazendo as coisas lá em casa com a televisão ligada Todo mundo lá do Dom Pedro E um beijo especial também pro José Carlos, o lobo Não era pra tanto É que eu penso rápido, entendeu? Tu me olhou diferente Eu pensei que ele ia fazer uma piada, não precisava uivar também, né? O lobo, que é um garçom lá, que atendeu a gente lá do buffet do Dusilas Lá no centro de convenções Vasco Vasques Lá na confraternização lá da Secretaria de Saúde Que a gente tava lá, ele atendeu a gente com a maior atenção Não faltou água na minha mesa, Marão E beleza, hein? Esse beijo rendeu tanta água, saí de lá bêbada de tanta água Um beijo pra todo mundo Pronto, beijos dados Vamos às notícias do nosso agora impresso Contigo Que tem notícia hoje Olha só, gente Edição de número 9687 Esse é o nosso agora impresso de hoje, terça-feira Que destaca aí a manchete, olha Trio mata pai e filho com mais de 10 tiros E também traz o destaque aí da Marceline Que chegou ontem à cidade E já foi encaminhada aí à prisão Tava com a prisão dela decretada Ela estava sendo considerada foragida E tava nos Estados Unidos Chegou ontem E essa é a manchete de capa Pra mais informações que a gente também vai trazer hoje Aqui no programa, viu minha gente? E destaca também o nosso cinegrafista Franklin Né? Que está aqui Nosso cinegrafista Franklin Moura Que apareceu aqui bem nos fundos aqui da Marceline A pessoa não sabe a noção da câmera Obrigada, viu Cris? Aí no detalhe o nosso querido Franklin Moura O nosso oi magrelo Um beijo especial, viu? Pra você que acompanha o programa da comunidade 10 horas e 56 minutos 56 minutos Show de bola Agora olha só, diretor Vamos lá Eu queria mostrar a foto do ganhador Ainda não levou o celular ainda Vai ter aí do celular da foto do ganhador ou não? Não vai dar pra mostrar a foto Já era Já era Perdeu, né? Perdeu, ele não veio buscar Perdeu, Playboy Não veio, não apareceu Não sabe quem foi A gente coloca depois no cofre O segredo, né? Depois a gente coloca no cofre Portal em Tempo Portal em Tempo como, Maral? www.entempo.com.br Você fica por dentro de todas as informações Da capital do interior do Brasil e do mundo E já está aí na sua TV O Portal em Tempo Trazendo essas informações importantes Além, é claro, das edições digitais Do Jornal em Tempo e do Agora Impresso Você também encontra na sessão de vídeos Todas as reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal em Tempo Também no Jornal em Tempo Todas as notícias de última hora Tudo que está acontecendo na cidade Você acompanha aí E vai ficar por dentro também da cidade E do mundo, né? Traz as notícias também de todo o Brasil Pra você que acompanha aí As notícias do Portal em Tempo O que foi, Maral? É sério mesmo, né? A conversa aqui é... A conversa é séria Aqui é o papo é reto O papo é reto aqui, viu, Maral? 10 horas e 57 minutos E você pode participar conosco Pelos nossos telefones 3307-1951 3307-3952 Nosso WhatsApp Renovado, recalchutado 9816-98116 A pessoa está toda perdida 8116-6329 Põe o 9 na frente Acho que é 3529, né? E o que foi que eu falei? 6329 3529, é claro Eu não disse isso Por que eu falei? O que eu falei? E como é que é? É É? Exatamente Foi isso aí, vamos lá São 10 horas e 58 minutos Com essa alegria A gente espera que você tenha Uma excelente semana Afinal de contas Hoje ainda é Sexta-feira Dia 6 de janeiro de 2015 Dia de reis Quando os três reis magos Foram em direção A Jerusalém Em busca do... Do que mesmo, hein? Eu não sei Tu não sabe? Você nunca ouviu falar na epifania? Ora, nossa Mas você fez catequese Eu fiquei sabendo que fez Há muito tempo Já mudou até a Bíblia Na época que eu fiz Não mudou não Não mudou não É a mesma coisa de sempre E é o dia também Que todo mundo desfaz Os arranjos de Natal Porque a partir de agora Começa um período Pré-carnaval E aí depois do carnaval Tem a quaresma E depois da quaresma Tem a páscoa E depois da páscoa Tem dia do trabalhador E depois de tudo isso Tem festival folclórico de Parintins E depois de tudo isso Natal de novo Lá veio o Natal outra vez Seu Natal em julho, Marcelo Depois de tudo isso Ainda veio o Natal Lá depois Só lá depois Lá pra dezembro, né Amaral? É, pra dezembro Ou então a gente pode fazer Natal Todo dia Se não tiver nenhuma alteração No calendário Exatamente Cheio de feriado O calendário esse ano Tá chão de bola Hoje tá, diretor Hoje nós estamos inspirados Aqui pra falar besteira Olha Tem 15 anos Hoje nós estamos inspirados Pra falar besteira Vamos respeitar Tem 16 dias Uai uau Tem 16 Uai uau Tem 16 dias Que a gente não apresenta O programa junto O Ivan Nascimento Tô chamando até o Ivan de Amaral Tem 16 dias Que a gente não se junta Pra apresentar o programa Tinha que estar assim Bora Vamos fazer o seguinte Vamos falar sério São 11 horas em ponto Daqui a pouco a gente volta Com muito mais informação E comunidade pra você É claro No programa de hoje Tem a sua participação Tem a denúncia da comunidade Tem as informações do interior A ronda policial Tudo isso no programa Agora desta terça-feira Que já está no ar Tinha que estará no ar Tinha que não se causa Tinha que está na maravagne Tinha que oii É só Vamos fazer o programa Tinha que está